Os carnaupas que te inobrecem, brilhas felizes sob o sol nordestim. Os peixes do rio Piauí te enriquecem, a borracha de maniçoba garante o teu destino. Cidade de povo humilde, hospitaleiro, agradeço pelo sol nascente. Porção de terra do Brasil, brasileiro, orgulhosa de grande amor. É por ti teus filhos sentem, São Francisco bendita e producente. De povo nobre, festas tradicionais. O sol aquece a tua terra e bronzeia a tua gente. Que trabalha no comércio e carnal ou paz. Vai pra vida estremido, ó vaqueiro, Desbravador de cerrados e sertões. O seu talento conquistou o município, A tua voz na rotina das ruas. Teus filhos presentes e ausentes, Teus filhos presentes e ausentes, Te agradecem de coração. O amor que fundiste em suas frentes, Encorajando teu povo. A ser forte na ação, São Francisco, Padroeiro da cidade, Intercede por teus filhos e filhas. Para que neste mundo tão cheio de maldade, Conquiste do bom Deus. Suas grandes maravilhas, São Francisco bendita e producente, De povo nobre, festas tradicionais. O sol aquece a tua terra e bronzeia a tua gente. E trabalha no comércio e carnal ou paz.